Música Desculpe de pé em nome de Jesus, por favor Desculpe de pé, por favor Escute Ele não vai deixar Desistir de tua mão Toda a expressão que seja A situação O controle ainda está Na palma Estou tudo na palma das mãos do Senhor Jesus Será que você pode declarar isso nesta noite? Ele não vai deixar Essa lenta me matar Desespero me tomar Toda a expressão Por sua expressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro de uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Será que você creme? Eu creio O choro O choro de uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro de uma noite Eu creio 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 Onde está você Que está afastado dos campinhos do Senhor Jesus Que me ame Eu creio Levante a sua mão Eu quero só orar por você Onde está você Que está afastado dos campinhos do Senhor Jesus E que me ame Você está nesta igreja Levante a sua mão Eu quero só fazer uma oração com você Tem alguém aqui nesta noite Que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus Aquelas jogos Pode vir aqui a frente e receber uma oração Alguma obrera Acompanha a irmã Por gentileza Tem mais alguém aqui nesta noite Que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus Tem mais alguém aqui A igreja que conhece os visitantes Tem mais alguém que está visitando a igreja Que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus Vem aqui a frente e agradecer por você Um dia fizeram uma oração pela minha vida Foi na minha casa Eu pulei por um problema desse jeito Onde está você? Olha lá Onde está você? Onde está você? Eu quero orar por essas vidas Eu quero orar por essas vidas Um dia fizeram uma oração por dia Eu me lembro da minha casa Mas eu me deixei com Jesus no novo dia Porque quando Jesus tem algo na vida de alguém Não adianta correr de um lado para o outro Tem mais alguém aqui que está visitando a igreja Que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus Levante a sua mão Eu quero conhecer você E eu quero orar pela sua vida Marcila, por favor A gente sente as mãos pra cá, por favor Eu vou descer aqui, pastor Na licença de mim Eu vou orar aqui pela sua vida Aleluia Eu gosto de orar porque foi através da oração Que o Senhor me libertou Que o Senhor me fez gerar Quando a medicina disse que não O Senhor falou, vai gerar-se Porque sou eu quem dou a vida Como você se chama? Alice, meu nome é Jéssica Eu acredito que eu não te conheço Deva ser a primeira vez que eu esteja te vendo Mas o Senhor Jesus é aquele que te conhece O Senhor Jesus é aquele que sona o teu coração E tenha certeza disso E se você veio aqui hoje e não lembra Se você veio aqui hoje foi porque eu estou